a gente fala aí pessoal que falou em pé e trazendo mais vídeos bom dessa vez estou trazendo um tutorial de como personalizar seu logo cliente é você se pergunta o que é o cliente o cliente que eu falo é isso aqui galera personalizar essa barra que vai provavelmente vai estar na frente na capa do vídeo essa parte aqui eu coloquei challenge que parece não sabia desse bagulho não beleza é essa página aqui ó essa parte aqui em tudo tudo dourado que coloquei challenge né ó tá aqui mas eu vou eu vou ensinar como personalizar o cliente com a sua o seu gosto vem aqui eu vou deixar o link na descrição do league craft você pode baixar aqui ó modos e arte clica aqui modos e arte clica aqui em modos e espera carregar beleza aí tem todos os seus clientes ó ó aí o cliente é só ou ia só o sex é e aí tem um bocado deixa eu pesquisar esse é vamos ver o ZSKT1 aqui então é, acho que eu vou pegar isso mesmo não sei é, vou pegar isso mesmo, clica aqui em download e espera carregar, eu vou dar uma pausa até carregar carregar tudo, já já eu volto beleza galera, carregou aqui aí você vem nessa barra aqui do download, clica no botão direito mostrar na pasta aí vai ser, esse daqui vai vir no arquivo WinHAR se não tiver, não QCF vem aqui, clica no botão direito extrair aqui, aqui aliás aí vem esses quatro negocinho aqui aí beleza vai na parte de League of Legends, que a minha tá no escudê cadê? cadê? aqui aí vem em RADs aí em Projects lá o cliente Release aí vai na última versão que tem, que eu provavelmente a minha é essa daqui aí vem em Deploy aí vem em Mod embaixo e procura o IP aqui o IP beleza vem Trams Trams Perishments aí tem aqui ó tem loading page assets aí tem loading page assets aí pega esse aí coloca aqui, entra na pasta joga aqui se você quiser copiar e substituir pra ficar só nesse aí vai peraí galera beleza eu fui, eu dei uma pausa porque meu pai chegou aqui falando comigo, mas beleza aí se você quiser copiar e substituir você coloca se você quiser colocar aí na original mesmo é só apagar aquela que você colocou antes e se você não quiser ó não copiar aí copiar mas manter os dois arquivos beleza mas eu vou colocar copiar e substituir beleza já foi nessa né aí volta ali tem o IP você pega o SHT2 aí vem Trams Perishments aí tem o budfinal e o doc aí pega esses dois ó e junto e coloca na na pasta beleza aí copiar e substituir copiar e substituir beleza peraí beleza copiou e substituir eu volto lá pro outro aqui aí vem em Chrome aqui aí Trams Perishments aí tem Chrome Assets aí volto lá na análise pra baixo pega o Chrome Assets e volta pra lá Perishments aí se você quer copiar e substituir copiar e substituir beleza fecha aqui ah que música fala sério beleza o meu lol cliente tá nesse aqui aí vou lá e fecho mas pode tá fechado não tem importância não beleza aí entra aqui clica aqui em jogar não demora galera não tem bug nem nada ó já tá preto agora tá escuro do SKT1 se coloca iniciar a sessão beleza peraí beleza galera eu sei que tô pausando muito que tem alguns acontecimentos aí mas beleza tá aqui ó o zi de SKT1 mas galera só pra vocês verem que só porque tô pausando quer dizer que é é é hack ou alguma outra coisa enquanto você assiste o vídeo é faz o que eu ensinei pra vocês coloque no mood o bagulho e vê se se tá errado se tá se vai dar algum erro aí ah lembrando aí vocês vão lá e avaliou lembrando que se não aparecer esses quatro daqui e aparecer uma pasta clica na pasta coloque extraíra aqui que vai aparecer os quatro bagulho assim ó espero que você não deu gostado se gostou clica em gostei e se tiver algum problema só deixar nos comentários galera valeu aí pela atenção compreensão de todos obrigado por assistir até o fim valeu aí galera